Pessoal, só pra avisar que a Mineiro das Camisas está com uma promoção chamada Green Month, onde simplesmente você compra as camisas de time por um preço que você dificilmente vai encontrar em outros lugares. Então aproveitem, porque essa promoção é por tempo limitadíssimo, corre que vai acabar rapidinho. Então vamos falar um pouquinho do Cruzeiro agora, aproveitando que a gente tá falando de modelo de jogo, uma coisa que repercutiu muito na sua época e repercute até hoje, porque o torcedor cruzeirense é muito acostumado com camisa dessa, tanto que esse título agora da Série B foi o primeiro da história do Cruzeiro sem um camisa 10 de ofício. E na sua época você também, assim como o Pesolano, não utilizava o camisa 10 ali de ofício, digamos assim. Era por causa da sua visão de jogo mesmo ou porque os jogadores que você tinha pra aquela posição não atendiam o que você gostaria dentro de campo? As duas coisas, né? Assim, lógico que a minha visão de jogo é um jogo intenso, é similar ao do Pesolano, né? Assim, com uma intensidade alta, é um jogo de transições fortes, agressivo. E esse camisa 10 clássico, assim, tradicional, normalmente tem alguma dificuldade pra fazer esse tipo de jogo. Mas eu tive outras experiências, como no Guarani com o Crispim, Murilo Rangel, o Arthur Rezende, todos eles meias, né? Camisa 10 e que tiveram sucesso dentro do modelo de jogo. Atuaram muito bem, evoluíram, o Crispim deu um salto na carreira, tava um pouco esquecido no Guarani. Logo depois dessa campanha foi para o Fortaleza, o próprio Cruzeiro queria o atleta, né? A gente tava lá, enfim. Então, é do modelo de jogo também, mas é também do que você tem, né? Da ferramenta que você tem pra usar. Eu lembro que a gente no Cruzeiro usava um falso 9, porque precisava jogar dessa maneira pela característica do Sobs, por exemplo, entendeu? Então, a gente vai usando de acordo também com o que tem. Mas o modelo de jogo pede jogadores intensos, jogadores que fazem do coletivo um coletivo muito forte, né? Que se entrega o tempo todo. E durante sua passagem no Cruzeiro, você acha que o time chegou em algum momento a atuar da forma, não digamos 100%, mas assim, muito próxima ao que você desejava? Ou ainda caminhava, você acha que tava num processo de evolução? E na sua opinião, se tinha a tendência que a partir dali fosse melhorar? Ô Samuel, é engraçado, né? Porque quando o clube tá num momento conturbado, o treinador é uma peça, né? Uma peça importante, mas não deixa de ser só uma peça, né? Em todo um contexto. Acaba que as derrotas e vitórias hoje se formatizam muito em cima do treinador, né? Na figura do treinador. Mas não é. O treinador não é essa... Não tem essa força toda. Por exemplo, no Cruzeiro eu gostaria de ter, como o Ronaldo conseguiu fazer, mudado o elenco, botado uma equipe mais jovem, uma equipe intensa, como eu te falei, que eu gosto de jogar. E não houve como, naquele momento, né? Não tinha como tirar alguns atletas que o Cruzeiro tava em dívida, que precisavam estar ali ainda, que não tinha como o clube liberar, pagar. Também não houve vontade das pessoas que mandavam no clube fazer esse processo. E o Ronaldo, no ano seguinte, faz exatamente tudo que a gente falava, né? Sem o poder de fazer. Mudou tudo, tirou... Botou as peças... Jogadores novos, né? Botou um time intenso, jovem. E que é o que o futebol moderno e a Série B, principalmente, pede. E conseguiu os resultados. A gente tentou fazer a mesma coisa, viu, Samu? E houve um momento, sim, que dentro de campo, o time tava jogando muito bem, com a minha cara, como um jogo contra o Atlético que nós ganhamos. O clássico jogando de maneira agressiva, marcando no bloco alto, enfim, e ganhamos um time que foi campeão brasileiro naquele ano. A semifinal contra o América, o primeiro jogo, até os 34 do segundo tempo, a gente tá ganhando a partida de 1x0 no primeiro jogo. E aí tomamos a virada no final do jogo, mas fomos bem no jogo, fomos até melhor que o América naquele jogo. E o América, com tudo isso que a gente fala, né? Elogia de um processo a longo prazo, de um baita time, um baita elenco, com a figura do Salom por trás, um clube do jeito que... do momento que tava. Então, assim, assistindo os jogos hoje, que eu assisto, aproveitei esse tempo parado pra assistir os jogos da América, do Cruzeiro, do Guarani, enfim, você viu a equipe dentro de campo jogando com um padrão bem legal e contra equipes fortes, né? No cenário nacional, o América e o Atlético, naquela época, estavam na Série A e duas equipes muito fortes. Mas a política, a questão financeira, a gestão, enfim, o contexto do clube naquele momento não era ideal. E aí atrapalha muito a cada semana, atrapalha a cada dia de treinamento. Atrapalha nos resultados, atrapalha com a imprensa, a comunicação, fica distorcida, parece que tudo é treinador, mas não se passam tudo que devem passar, né? Aí você vê um clube hoje que paga em dia, um clube hoje que mudou o elenco, né? Trouxe peças novas, fez um time intenso e com a grandeza do Cruzeiro voltou a Série A com tranquilidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.